Bom dia, é o terceiro dia que estamos aqui em Paris e tem chovido muito, tentei no outro dia vos mostrar a Torre Eiffel, mas estava muito, muito, muito frio e muita chuva, então hoje não sei como aconteceu, mas Deus nos ajudou e fomos um bom tempo, e então estamos aqui para a Torre Eiffel, vou-lhes mostrar e ceder, vou tentar fazer um treino aqui no Parque de Torre Eiffel, por isso já estou desportiva. Hoje é feriado aqui em França, por isso está muito, muito cheio, está cheio das pessoas, nós já subimos a Torre Eiffel há dois anos atrás, por isso vamos subir agora, mas a entrada é 17 euros para subir para o topo do hotel, está muita, muita gente, por isso íamos perder muito tempo à espera para a entrada, vamos para o outro lado? 1 – Jaio de fina a cidade, graças a A minha sogra mora aqui em França, por isso ela fez anos dois dias atrás e nós fizemos para ela uma surpresa, comprámos os baletes para viagem dois meses e meio antes e ficou muito barato, nós aproveitámos, por isso o que nos custou foi 108 euros à viagem para duas pessoas ida e volta, ficou muito, muito barato, por isso nós aproveitámos mesmo e nós já tivemos casa de anos atrás, por isso que ainda vou subir para o Torre Eiffel, porque já subimos há dois anos atrás e como agora estava muita gente, íamos mesmo perder muito tempo, como já tinha dito, mas quem quiser aproveitar, é uma boa oportunidade, quem quer conhecer a cidade, façam isso, comprem um bilhete antes que vai ficar muito mais barato e vale a pena mesmo. E mais, vou-vos dar uns truques, umas dicas, por favor, não andem com essas coisas de valor com vocês, com muito valor, porque aqui há muitos ladrões e é muito perigoso, há muitos, nos metros, principalmente nos sítios turísticos, há muitos, muitos, muitos ladrões que eles já sabem que são os turistas, então eles aproveitam-se e são muito vivos, por isso tentam ser sempre mais secretos, quem for. Também aqui, para ir a casa de banho, temos que pagar nos cafés, o que nós fazemos, como o meu marido bebe café, então, e eu de vez em quando também bebo café, nós comprámos café e aproveitámos para ir a casa de banho, porque assim senão tens de pagar a casa de banho, por isso também preparam-se para isso, não bebam muita água, senão vocês estão lixados. Mas, o tempo hoje está maravilhoso, como conseguem ver, e está muita gente, mesmo muito, muito, muito cheio. Vocês conseguem, quando passo aqui, eu consigo ver todas as línguas do mundo quase a falar, já passei pelos brasileiros, já passei pelos ucranianos, por todas as pessoas, tu vais passando e vais ouvindo várias nacionalidades aqui, no mesmo sítio juntos. Por isso agora, isso está a ficar um bocadinho cheio, vamos ver se nós conseguimos filmar, e eu consigo treinar aqui, se não dizer, depois vamos para o outro lado. Como é que tu te sentes? Cansada! Acho que parece lindo para visitar dois, três dias, mas não me vi aqui, sinceramente. Gosto muito do meu algar, gosto muito de vida calma, e aqui é muita confusão, estar sempre em alerta, ficar sempre com a tua volta, por isso é uma vida distraçante assim. Em vez de estar na paz, estar sempre nervoso, estar sempre olhando para os lados, se alguém não te quer assaltar, porque aqui é muita, muita, muita gente, muita mutação, e para viver aqui, sinceramente, não vivia. Algar é o melhor! Não, isso é desculpa, estou cansada, sinceramente, só achou uma desculpa. Espero que gostaram deste treino, sinceramente, eu adorei, estou super cansada, sinto as minhas pernas completamente arrebentadas, e aconselho este treino para variar, trabalhar a autoestima, porque ninguém vem para Paris, fazer um treino, no meio de multidão das pessoas, sem ligar, sem estar a reparar que pessoas estão a olhar para mim, por isso, o que eu quis mostrar aqui, quem quer, treina em qualquer um lado. Porquê? Porque o meu objetivo é treinar, nem interessa quem está a olhar para mim, eu não olhava para quem estava a olhar, simplesmente, foquei e fiz o meu treino. Simplesmente isso. Por isso, espero que gostaram do vídeo, beijinhos e até ao próximo clique! . 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 Nós comprámos bilhetes para metro, comprámos 10 viagens que ficaram por 14 euros, por isso quem vier cá façam isso, não compram individualmente, compram logo 10 por exemplo, que vai ser mais barato, fica 14,50, 10 viagens, fica muito mais barato. Sinceramente estou com saudades da minha casa, do meu gatinho, do meu ginásio, da minha internet, que a internet não tem muito boa e eu não consigo aceder sempre às minhas redes e não consigo sempre estar a responder a vocês, por isso tenho saudades disso tudo e está quase, quase, amanhã a gente já volta para casa, ou seja, ficámos aqui, 4 dias, hoje dia 11 de novembro e amanhã dia 12 já vamos embora. Enganámos com o caminho e agora temos que estar para trás. E aí 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 Adoro macarrões, é a minha perdição. Gosto mesmo muito, 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 muito. Já comi ontem três, mas não filmei. Quero queijo um crepe? Quero queijo um crepe? Já está escuro, são quase seis horas e estamos aqui, vamos passear. Vamos a pé até Arco Triunfo e já começou a feira de Natal aqui, que é uma rua comprida de umas ou menos um quilómetro e meio, que são só lojinhas pequeninas a vender as coisas, coisas mais por Natal. Por isso, vamos a pé nessa direção, nesta direção aqui, sempre para a frente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Não sei se repararam, mas para usar a casa de banho, tens de pagar 80 cêntimos. Por isso é cidade de riqueza e de pobreza ao mesmo tempo. Aqui você encontrará tudo, tu encontras aqui tudo, tudo, tudo. Encontrei em Matrioscas, vocês já viram, dá para ver tudo aqui, saunas, casacos, roupa, tudo que tu possas imaginar, logicamente não há aqui ouro, essas coisas, mas de resto comida, roupa, tudo, encontras aqui nessas cabaninhas, cabanas, cabanas. Já estamos felizes, já bebemos um copinho de vinho, eu não vi o meu derramou-se, derramou-se sozinho. E aí, eu vou te dar um copinho de vinho. Estão capazes de olhar para nós? Ok, ok, ok. Está de uma hora, nós saímos daqui, foi mais ou menos um quilômetro e meio de diversas coisas sempre a seguida. Nós vimos muita, muita coisa, não filmei porque estava muito apertado, estava muita gente. Mas saímos agora, ainda falta mais ou menos uns 500 metros para chegar até Arco Triunfo. E lá vamos apanhar um metro para ir para casa. Vamos mostrar, lindo, lindo, vamos mostrar já, já. Desculpa! Brutal! É daqui, daqui e vai tudo junto. Lá de cima que é bonito de ver, do Arco do Triunfo, você vê as pontas juntando. Muito lindo! E Arco do Triunfo fica mesmo, ai, fica... Arco do Triunfo fica ali, à frente. Vamos passar, deu o verde. Oi! Lindo, lindo! Lindo, lindo! Engraçado! Lá no fundo está a nossa retorre Eiffel, aqui as luzes e a tigela está no fundo. Aqui estão os nós a passar. Aqui estão as minhas botinhas. Brutal! Isto é uma arte! Isto é uma arte! Uau! Lindo! Lindo, queres tirar uma foto ali para mim depois. Sim, mas é que é a casa de banho. Sim. É aqui que é a casa de banho, não é? Não sei, vamos ver. Motas dentro da loja. Eu acho que não é a casa de banho é aqui. Não é aqui, de certeza. Doques. O que aconteceu agora é que nós estávamos a procurar casa de banho. Estava um símbolo a dizer toilets, casas de banho. Nós seguimos e chegámos até uma loja que vendia as tampas e as sanitas. Sim, não era nenhuma casa de banho. Agora temos que fazer mesmo um xixi num algum café. Porque já estamos felizes. Não vamos conseguir chegar até a casa. Temos mesmo que comprar algum café para poder fazer pipi. Se não... E assim acabam as nossas férias. Já estamos aqui no aeroporto Orly. Ainda falta uma hora e meia para ir embora. E estou ansiosa mesmo, sinceramente ansiosa para ir para casa. Quatro dias foi suficiente. E por isso agora estamos à espera. E espero gostarem desse vídeo e conhecer um bocadinho de França comigo. Beijinhos grandes e até ao próximo vídeo. E vou ver o que eles filmaram com a mamães que entraram no avião. Tchau, tchau.